Olá telespectadores, sejam bem-vindos ao programa Ecologia em Ação, tratando novamente de problemas da comunidade de Joinville, com o nosso parceiro aqui da emissora do programa, Sérgio Duprá. Sérgio, a situação no Brasil, em Santa Catarina, em Joinville, está ótima, né? Não temos problemas? Começou muito bem o programa. Não está ótimo tudo? Desculpa. Nós estamos com uma efetiva de 700 policiais que temos agora em Joinville, tiraram metade de coronavírus e trouxeram para cá. O que você acha disso? Não é bom? Nós vamos perder. Nós vamos perder? Nós vamos perder tudo, Gert. Vamos, né? Existe uma... Foi feita uma proposta a semana passada para que o governador tentasse conseguir para Joinville 40% do afetivo de Floripa. Ele falou assim, não consigo. Sem chance. Sem chance. O governador falou? O governador falou. O secretário de Segurança falou. Ah, o Gruban? É. Então, isso foi passado numa reunião ontem que nós tivemos do Aconseg, que é a Associação dos Conselhos de Segurança. Isso. E vai ficar pior. Nós não vamos ter 40% do que tem em Floripa. E há um tempo atrás, o comandante do batalhão, eu participei de uma reunião e ele... O anterior ao Nelson, não lembro o nome dele. Ele falou o Glória, especificamente. O Glória não tem assalto. Eu falei para mim, mas como que o Glória não tem assalto? Ele falou, não. Eu não tenho registro do Glória ter assalto. Vocês não fazem BO? Não consta no batalhão nenhum BO. A gente não tem boletim de ocorrência. Então, o Glória, para todos os efeitos, é um bairro que não tem crime. E aí, a gente estava conversando e ele falou assim, nós temos que dar um jeito de estimular a população a se manifestar. Eu não consigo trazer efetivo para cá. E aí, a coisa... Mas ele deu a justificativa, por que não consegue? Não tem dinheiro? Ou não tem gente concursada? Não tem, não. Nós sabemos que teve concursos. Ah, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E o problema é o seguinte. E quando vem um dinheiro, você tem a manutenção daquele que se aposentou. Ah, sim, é. Então, que é um valor que normalmente não entra na conta. Ah, mas aí é uma torneira grande. Sim, sim. Então, aí... O coronel, quando aposenta, aposenta com 30 mil, né? 40 mil, né? Não sei. Ah, é altíssimo. Altíssimo. Você é coronel. É? Vamos ser coronel. Gente. Mas o que eu digo é... Nós nunca vamos ter homem suficiente para tomar conta da nossa cidade. E aí, a gente brincando, nós começamos a falar assim, como que o cidadão pode ajudar nesse negócio? Como que o voluntariado pode ajudar nesse negócio? Porque, principalmente, no... Eu vou falar do Glória porque é a minha área, é onde eu moro. As pessoas estão fechadas na sua casa, numa pseudo classe média protegida, onde eu pago a minha escola particular, onde eu pago a minha segurança particular, onde eu pago o meu médico particular. Então, o cidadão que tem alguma condição financeira, ele não se manifesta porque ele é autossuficiente, ele é independente. Então, ele está cada vez mais isolado. E aí, você começa a falar assim, quando foi a última vez que você foi numa reunião de condomínio? Quando foi a última vez que você foi à Câmara de Vereadores? Quando foi a última vez que você foi no Conselho de Saúde? Quando foi a última vez que você foi no Conselho de Segurança? Ah, a segurança está ruim. A saúde está ruim. Tá, mas você não participa. Você não se manifesta. E quando se manifesta, é só para jogar pedra. Temos que jogar pedra? Temos, claro. A gente tem. Eu sempre defendi as manifestações de rua. Você tem que se manifestar? Sim. Mas você tem que colaborar. Você tem que falar assim, olha, eu vi a casa tal sendo assaltada. Eu vi a casa tal sendo assaltada. Ô, polícia, tem um pichador ali no muro. Não é na minha casa, não é na minha rua, mas tem um pichador ali no muro. Ah, mas ele está só pichando? Agora ele está só pichando. Amanhã ele está roubando. Depois da manhã ele vai estuprar a minha filha. Então, a sociedade tem que ser parceira. E isso a gente tem frisado muito com eles, tentar, não sei como, aproximar a instituição. Estamos falando de CONSEG, Conselho de Segurança. Aproximar a instituição do cidadão. Tornar os parceiros. Ah, eu quero mais carro rodando na rua. Não adianta. Porque a hora que o carro vira a esquina, o bandido chegou aqui. Ele sabe. O bandido sabe a hora que você entra em casa, a hora que teu filho estuda, onde sua mulher trabalha. O bandido sabe tudo. Então, o que você precisa é que o teu vizinho, a dona Maria, o cara da Maria, ele fale assim, eu estou de olho na tua filha, eu estou de olho no teu carro, eu estou de olho na tua casa. Se acontecer alguma coisa, eu vou gritar. E você também espere que, se eu perceber alguma coisa na tua casa, eu vou me manifestar. Mas é muito difícil. Eu participo de alguns grupos, de alguns conselhos. Todos eles, Gertz, estão com problema de voluntariado. Todos eles estão com carência de... Será que o povo não desistiu? Porque nunca foi assim, tão ausente, contribuinte, cidadão. É, é. É, cansou. Cansou. Porque o que a gente escuta é, ah, eu vou lá e fico escutando extremistas. É chato. Quando a gente vê... A autoridade promete, mas não pode fazer nada. Não, eu digo até... E conta até a miséria. A polícia, nos nossos reuniões, nos nossos conselhos, é na Floresta? Os caras contam a realidade do que está acontecendo. Então, a gente fica sem esperança nenhuma. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Hoje, eu vi hoje na televisão um programa onde a comunidade encontrou uma solução para isso aí. Através das redes sociais. O cara escreveu o seguinte, eu vi numa casa um cara dentro fumando maconha e com outro cara com equipamento roubado. Parecia que era roubado. Casa tal, rua tal. Colocou num portal, alerta, bandido. Então, mais... Ah, eu vi. E começaram as denúncias. E a polícia começou a juntar as coisas, fazer um mapa de onde é que estava a bandidagem e começou a dizer diretamente em cima dos pontos denunciados. É. E eu acho que é uma solução muito importante. É. A polícia, o que eu falava, a polícia entra com o ouvido e com o braço. E o cidadão entra com o olho. Com o olho. Eu falei assim, olha, eu vi. Mas tem que se manifestar. Melhor que as câmaras que penduram aí. Melhor do que as câmaras. Meu Deus, mas claro. Imagina só 500... Imagina 500 mil pares de olhos o tempo todo olhando o bandido. É. Ele sabe que vai ser visto. Ele sabe que vai ser pego. O cara está no celular hoje, tem internet. Ele pode fazer mais uma comunicação imediata. Tira a fotografia e manda para a polícia direto. Eles fizeram... A rua Silva Jardim ali no Glória criou um grupo no WhatsApp. E, então, quem está dentro desse grupo sabe, olha, tem um carro parado na frente do número tal. Ah, não. Isso aqui... Aí o outro responde. Olha, isso aqui não é um carro que está visitando fulano. Tá bom. Olha, tem um casal que está passando em todas as casas pedindo ajuda, não sei o quê. Fica de olho. Olha, então as pessoas trocam informação dentro da área da rua. Fantástico. Se todas as ruas tivessem uma ferramenta parecida... Você... Eu estava conversando com o presidente do Vila Nova, do Conselho do Vila Nova, e ele conseguiu para lá três câmeras. Daquelas cento e tantas que vieram para cá, ele conseguiu três. E eu falei com ele, cara, três câmeras ajudam muito, mas não vai resolver o teu problema. Então, se você tivesse uma parceria com um camarada da loja que pudesse, a câmera dele pudesse ajeitar, que o morador pudesse ajeitar, para que todas as câmeras, de alguma forma pudessem focalizar alguma banda da rua, o mau elemento ia saber que ele está sendo visto, cara. O negócio é que, às vezes, o cidadão percebe, quer se manifestar e não sabe aonde. E aí é que entram os conselhos. Aí é que entram os grupos, entram as associações. Como que eu vou participar? Ah, não, mas eu não sou técnico. Não precisa ser técnico. Você não precisa ser um chefe de cozinha para saber que a comida está boa. Você não precisa ser um mecânico para saber que o teu carro está com defeito. Você não precisa ser uma excelente dona de casa para saber que a casa está limpa. Então, você vai. Eu falei, eu entendo de segurança? Não, eu não entendo de segurança. Mas eu sei que eu quero proteger a minha casa e eu quero proteger a casa da minha vizinhança. Então, eu tenho uma vontade de me manifestar. Mas para quem que eu vou me manifestar? Aí entram as associações. Puxa, vem para cá. Eu não posso ir nas reuniões. Está bom, não pode. Mas a gente tem a mídia, a mídia eletrônica. Manda e-mail. Olha, eu estou cadastrado. Me manda as notícias. Me mantém informado. Começa a trocar a informação. Coloque fotografia no Face. Bota, ou, mas claro. Quanto mais trocar a informação e detalhe. Outro dia, foi sexta-feira, eu estava... Teve uma moradora que me mandou um negócio no Facebook. E falando assim, eu não aguento mais esse barulho, eu não aguento mais esse barulho. E eu, na mesma hora, repassei para o comandante do batalhão. Ele, em dois minutos, me mandou uma fotografia. Disseram, olha só como é que está a nossa situação. Aí ele me mostrou o painel de controle dele lá. Olha aqui, as ocorrências. Som, 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 dois assaltos. Ele falou, nós não temos o que fazer. O que meus homens podem fazer? A gente chega lá... Pede para baixar? Pede para baixar? Eles baixam? Vira a esquina, eles sobem. Eu não tenho o poder. Não tem lei na Câmara que te obrigar. Você vai chamar a Fundema? Às duas da manhã da sexta-feira? Sexta para sábado? Não vai. Não tem como. Então, se você pudesse... Isso eu estava falando com o vereador outro dia, com o Jaime Schleder. Se a gente pudesse, de alguma forma, usar os conselhos de segurança ou as associações de moradores, conselho de bairro, condomínio, para que o grupo fizesse uma notificação com cópia para o batalhão, com cópia para a Fundema. E a Fundema, efetivamente, tomasse uma providência. Sérgio, nós somos do Consegue Floresta. Eu sou diretor de comunicação. O que nós fazemos lá? Nós temos um Face bastante agitado. Eu conheço. O Álvaro coloca todos os dias, o Álvaro é o presidente, ele coloca todos os dias fotografias de cargos da polícia, de crimes sendo cometidos, 15 minutos depois está dentro do Consegue do Floresta. Então, nós temos uma quantidade de informação. Se as autoridades não quiserem ver, elas não veem. É uma política da polícia acessar os Facebooks dos consegues, que lá está a informação. E eles têm que tomar providência. Por que nós fazemos esse esforço todo para montar um Facebook, abastecer o Facebook, meia e meia hora nós estamos abastecendo o Facebook do Consegue do Floresta? O que aparece na imprensa é publicado ali. Mas, Sérgio, esse mesmo tempo nós vamos continuar no segundo bloco. Aguarda aí, pessoal, que nós já estamos retornando. Nesse segundo bloco, nós vamos continuar conversando com o Sérgio, que é presidente do Consegue do... Atiradores Glória. Atiradores Glória, que está com a sua segunda gestão, é um consegue novo. E os conselhos de segurança de bairro, eles realmente têm um trabalho hoje muito positivo perante a comunidade. No Consegue do Floresta, as reuniões somente começam quando tem um delegado de polícia civil ou um delegado da polícia militar. Ou militares. Essa é a ordem e o conceito das reuniões do Consegue do Floresta. Não sei como é que é dos demais consegues. E o nosso trabalho voluntário, ele tem trazido a baila informações que, muitas vezes, fazem um reforço para as informações que a polícia militar e a polícia civil necessitam em Joinville. Sérgio, você acha que vai funcionar assim, através de Facebook? Ajuda um monte. E será que a polícia acessa os Facebook dos Consegues? Hoje em dia, acessa por opção. Bom, mas existe um termo de... deve sair, deve ser assinado, foi apresentado ontem na reunião do Aconsegue, um termo de compromisso, de parceria, que envolve a Prefeitura, os Consegues e a polícia. Então, esse termo é um avanço muito grande para os Consegues, porque ele vai dar o poder de parceria com a polícia e com a Prefeitura. Deve ser assinado, isso foi apresentado ontem, isso deve ser assinado no mês que vem. Mas quais são os termos desse convênio? Os termos do convênio são troca de informação, basicamente. Então, a gente vai ter um canal, não vai ser apenas um canal de reclamação, vai ser um canal de alerta, vai ser um canal de cobrança, vai ser um canal de tomada de decisão, inclusive. Porque depois desse grupo formado... É transparente ou é opaco? Vai depender da gente. Vai depender da gente. Se for uma reunião de meia dúzia, vai ser opaco. E aí acabou. Mas a comunicação é virtual. Se ela for só de um grupinho, não toma-se providência, porque ninguém soube do que foi solicitado. Mas aí vai caber aos representantes do Consegues. Quanto mais o representante do Consegues partilhar essa informação, com certeza nós vamos ter uma difusão enorme dela. Bom, no Floresta é uma região que tem muito bandido, muito ladrãozinho, muito drogado, diversos pontos de droga, a polícia não consegue entrar nas casas. Cheio de gente. Cheio de gente, cheio de traficante, uma movimentação. A polícia está com medo. Eles não têm efetivo, carro tem a vontade, gasolina tem a vontade, mas não tem gente. Então, é um caos. Então, no bairro do Floresta, tem algumas ruas lá, todas as casas já foram assaltadas. Minha casa foi assaltada quatro vezes já. Arrombaram uma vez, roubaram todo o alumínio que tinha na casa, panelas. Calhas, molduras de alumínio nas janelas, roubaram tudo. Não roubaram nada mais, só o que tinha de alumínio. Na outra vez, entraram, roubaram toda a carne que estava nos congeladores, porque eles não encontraram dinheiro e levaram a carne aqui para comer. Você veja só o tipo de ladrão. É drogado mesmo. Churrasco. Tem uma casa na Santa Catarina, no número 122, que era um antigo laboratório da KG. Arrombaram a porta, tem 10 lá dentro, toda tarde tem churrasco. A polícia só pode entrar até a porta e chamar os caras. Eu acho que alguma coisa está errada. Como é que o bandido está lá dentro e a polícia não tem autorização para entrar lá dentro só com o mandado? Engessaram a sociedade, cara? Engessaram, nós estamos de mãos amarradas. E a polícia nos diz isso nas nossas reuniões. Ah, lá na praça tem um monte de bandidos jogando sujeira, comida, roupa dos bancos. Nós não podemos fazer nada com eles, senão direitos humanos comunistas chegam aqui e dão pau na gente. Vão para a imprensa. E a imprensa abre espaço para direitos humanos. Hoje, hoje, a televisão mostrou. O cara roubou uma moto com duas armas, saíram correndo com a moto, isso em São Paulo. Foi filmado pelo helicóptero. A polícia, o cara da polícia foi atrás, motorizado com motocicleta, derrubou os caras no chão e deu dois tiros no chão. E acertou nos caras, nas pernas, para não sair correndo. Ah, a primeira coisa, a imprensa já foi condenando o policial por ele ter agido dessa forma. Se fosse nos Estados Unidos, ele seria um herói. Heróis, claro, heróis. Entendeu? Aqui não. Aqui não. Aqui o povo está do lado do bandido. É. Do lado do bandido. Mas é outro negócio. Sexta, sábado, nós tivemos uma conferência de saúde. E a gente estava com um problema nos postinhos de saúde, que é o caixa pequeno. Então, as agentes de saúde, elas saem de bicicleta para visitar a tua casa. Se furar o pneu da bicicleta, ela tem que pagar do bolso. Ou então, aquele pneu de bicicleta vai ter que entrar numa licitação e talvez até o final do ano ela receba um outro pneu. Uma sandice. E aí eu falei assim, puxa, nós tínhamos que instituir o caixa pequeno. E várias pessoas se levantaram e falaram assim, ah não, mas isso aí é contra a lei. Eu falei, se é uma lei hipócrita, se é uma lei sem inteligência, muda-se a lei. Agora, para você mudar a lei, você tem que ter uma sociedade coesa, você tem uma sociedade cooperativa e que vai pressionar o homem da lei, o legislador. Essa lei está engessando a nossa cidade. Não dá. Nós precisamos de tomada de decisão. Nós não podemos esperar seis meses para uma licitação de pneu. Estou falando especificamente na área da saúde. Mas as nossas ambulâncias, nós compramos seis ambulâncias no início do ano passado, quatro delas devem ter um problema de motor com três meses. E nós estamos esperando a peça até hoje, porque as peças vêm do México. Então, a sociedade não acontece. E o bandido, o bandido é rápido. Ele trocou uma arma hoje, amanhã ele compra, e não vai ter como combater isso. Sem que você chegue e fale assim, nós vamos respeitar os direitos humanos, vamos, vamos, respeitar, vamos. Porém, a tomada de decisão tem que ser rápida. Senão você está na mão do bandido. Mas, Sérgio, mudando um pouco de assunto, como é que você vê hoje, você que faz parte de uma associação de meio ambiente, como é que você vê hoje o movimento ecológico no Brasil? Tem muita gente envolvida, tem muita gente que já acompanha, tem muita gente que já tem consciência do problema ecológico. E nós estamos, São Paulo nos ajudou muito, porque eles estão sentindo que a falta d'água vai ser braba. Mas você ainda não tem aonde reclamar. Você ainda tem uma distância muito grande entre a sua necessidade de manifestação e algum resultado. Ainda não temos essa... Essa resposta rápida. Não, não tem. Não tem. Você vê, o nosso comitê aqui, ele tem uma atuação muito boa, nós estamos bem estruturados. A Câmara de Vereadores começou a fazer a Comissão das Águas, onde ela está estudando junto com a MAI, com a Samai, com a Comitê de Bacia, a Companhia de Água. Eles estão discutindo como vai ser a água de Joinville. Nós estamos bem de água até 2038, por exemplo. Mas... Não acredito. Vai acabar antes. Isso mantidas as atuais condições de temperatura e pressão. Quer dizer, se você continua desmatando o manancial, se você continua acabando com o nascente, se você continua... Não vai durar. E depois tem uma coisa. Ah, vai ter outorga? Libera a outorga. Vem uma indústria nova? Libera a outorga. Vem o que é? Libera a outorga. Libera o desmatamento. Isso, é claro, o desmatamento. E aí você pega um prédio enorme. Até hoje eu nunca vi um licenciamento ambiental não ter sido concedido impedindo o desmatamento. Todos foram concedidos. Eu não conheço um caso de licenciamento onde se pretendia derrubar uma mata nativa, de significado valor, de serviços ambientais valorosos para a sociedade, e conseguiram derrubar, não sei com que instrumentos, com que argumentos, com que legislação foi aprovada esse licenciamento ambiental de desmatamento. Isso acontece. O que é? É corrupção? Isso é dinheiro que corre por fora? Isso é o que? Autoridade mole, fraca? Ou é falta de fiscalização? Falta de fiscalização. Falta de... Falta do povo olhando. Nós tivemos um exemplo muito interessante, que eu até me manifestei com o prefeito, que foi aquele incidente do PA, daquela usuária que foi reclamar com a enfermeira. Um acidente triste, um incidente triste, sem dúvida nenhuma, a moça teve culpa porque ela não podia ter feito aquilo. A moça funcionária? A funcionária. Mas, se eu estivesse no lugar da usuária, teria reclamado da mesma forma, teria feito o mesmo escândalo. Ela está coberta de razão. Mas isso mostrou um problema muito sério, coitada e infeliz da servidora. A servidora estava abandonada na função dela. Ela foi largada no PA, sem estrutura, sem chefia, sem alguém que tomasse decisão e... E tendo que resolver o problema da... O chefe não deu apoio para ela. Não, nenhum. Nenhum. Então, imagina a pressão... O chefe continua lá. Ah, não sei se ele continuará. Tinha que pegar o pescoço desse camarada e apertar. Claro. Porque, assim como essa moça no posto de saúde, ela está numa pressão psicológica monstruosa, ela está à beira de estourar, nós temos as professoras, nós temos os policiais, nós temos o pessoal da Fundema, nós temos... Por quê? Porque não tem tomada de decisão. Não tem. Você tem um funcionário contratado que passou por um concurso, qualquer área, não interessa a área, qualquer área. Ele fez um concurso, que é um concurso difícil, se esforçou, se preparou, está capacitado, está estruturado. E aí, de repente, ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar, mas... Não consegue. Ele encontra em cima dele alguém que não quer desagradar não sei quem, que não quer fazer não sei quem. O partido político não permite certas coisas. Toma a decisão. Isso. Toma a decisão. O critério tinha que ser o que é bom para a cidade. Administrar não é ciência exata. Encuta que nós estamos encerrando. Você tem que tomar a decisão para o que é melhor para a cidade. Ok, doutor Sérgio. Muito obrigado pela sua presença. E o programa Ecologia e Ação vai convidando vocês para o nosso próximo programa. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto